Olha aí, Damião. Resultado aí, ó. Não foi muito não, mas eu vou pegar um xeretezinho bom, ó. Um xeretezinho. Olha aí. Olho de cão. Craudinho, ó. Olha aí. Olha aí. Tem mais um pouquinho aqui, ó. Olha aí. Xerete de coelho. Olha aí. Olha aí. Marimba. Esses peixes maneiros, ó. Esses peixes bom. Olha aí. Isso aí. Deu pra brincar. Muito não, mas deu pra gente brincar um pouco. Aí. Aí. E aí. E aí. E aí.